Gente, a receitinha de hoje vai ser um doce de leite Ninho, tá bom? Aqueles doces de cortar Vamos lá pros ingredientes Aqui tem duas xícaras de leite em pó Três xícaras de açúcar Meia xícara de leite E uma colher bem cheia de manteiga Aqui na panela, ó, com o fogo desligado eu vou colocar o açúcar A minha meia xícara de leite E a manteiga Vou misturar bem e ligar o fogo Tô aqui mexendo, gente, até esse açúcar derreter todo Assim que começar a ferver Eu venho mostrar pra vocês como tem que ficar Olha só, começou a ferver Eu vou baixar o fogo E a gente vai colocar o leite aqui em pó E misturar Gente, ó, mexer e gravar fica difícil, né? Mas eu vou mexer aqui até desgrudar do fundo da panela Olha só, tá bem consistente, ó Untei aqui a travessa que eu vou colocar com manteiga, ó Agora eu vou colocar aqui o doce E vou esperar ele dar uma esfriada, né? Depois se quiser colocar também na geladeira O doce já ficou pronto E ficou assim, gente, olha só Que lindo Eu cortei ele assim, ó Eu cortei ele assim, ó